Oi meninas, no vídeo de hoje tá, eu vou estar ensinando pra vocês aí uma receita nova, ela é nova meninas não tem nenhum outro canal do youtube, só tem aqui nesse canal então eu vou estar mostrando pra vocês uma técnica para vocês estarem fazendo com que a unha de vocês cresça mais forte e saudável eu sei, todo mundo promete isso aqui no youtube, mas dessa vez essa receita é eficaz sim mas preste atenção, além da receita tem um método aí pra você tá tirando o seu esmalte que é esse método que vai fazer com que a sua unha cresça forte mesmo ela não vai quebrar se você lavar um prato, se você bater com ela em algum lugar vai depender dessa pancada aí também tá meninas mas se você bateu aí sem querer em algum lugar, a sua unha não vai quebrar essa receita é nova, faz aí uns 3 ou 4 meses que eu tô fazendo ela na minha unha e testando é uma receita minha, eu criei, vocês podem acreditar que ela funciona mesmo tá meninas eu não vou estar postando mentira aqui no meu canal pra vocês não porque mentira não vai me ajudar em nada se não fosse verdade, não fosse eficaz eu não ia estar postando aqui no canal pra vocês uma mentira mas preste atenção, não adianta também você fazer só a receita ou então só fazer o método de tá tirando aí o esmalte que é o método certo tá que eu vou passar aqui pra vocês não você tem que fazer os dois, os dois tanto o método de como tirar o esmalte da maneira certa quanto a receita, entendeu? se você fizer só um desses dois métodos não vai adiantar então você tem que seguir a risca mesmo essa receita bem direitinho, fazer o passo a passo com toda a paciência aí do mundo que você tiver sem nenhuma pressa, tá? que vai dar certo ah miúda, mas aí não é eu que faço a minha unha é a minha manicure então eu não vou fazer peraí né querida qualquer pessoa pode estar fazendo então você pode pedir pra sua manicure fazer muito bem ela vai entender e vai fazer, eu tenho certeza então não tem desculpa pra você não tá fazendo aí pra você não ter a sua unha forte e saudável, né? eu vou mostrar aqui pra você bem direitinho como que você vai fazer você vai prestar atenção, tá? se necessário você vai copiar aí ou você pode vir aqui no vídeo e ficar vendo aí ah, eu vou fazer só amanhã amanhã você volta aqui no vídeo e dá uma olhadinha, né? vê bem facinho como é e você mesma faz se não manda sua manicure mas o que você tem que saber, meninas é que se você não tiver muita calma mesmo na hora de fazer essa receita você pode estragar a sua unha então tenha muita paciência, tá? eu já vou avisando se você não tiver paciência você vai acabar com a sua unha paciência é uma virtude que você vai ter que ter antes de fazer essa receita, tá? o resultado dela ela dá resultado rapidinho, tá? se você fizer hoje vamos supor quando for próximo domingo que você for fazer porque hoje é domingo oito dias depois você já vai ver a diferença quer dizer se você faz aí a sua unha de oito em oito dias você já vai ver a diferença na próxima vez que você for fazer a sua unha de novo e aí se você quiser fazer novamente você pode fazer e o resultado só vai aumentando eu tô falando isso porque eu fiz na minha unha essa técnica ela é boa e dá certo, tá? eu tô recomendando aqui pra vocês não vai procurar no YouTube porque não tem só tem nesse canal só tem aqui então já compartilha esse vídeo pra sua amiga, né? que tem aí a unha bem fraca que quebra facilmente aí pra ela tá vendo que maravilha de resultados ela vai conseguir e a diferença que vai fazer na unha dela aí, tá? antes também de tá passando a receita e o resultado pra vocês aí, né? de como você vai tá fazendo eu vou pedir pra vocês estarem seguindo aí o nosso Instagram no canal, tá? segue lá arroba dicasdamioliveira vou deixar aparecendo aí na tela já pra você, tá? se você não é inscrito nesse canal já se inscreve aperta no botãozinho vermelho aí, tá? que você vai receber várias outras dicas aqui no canal você vai adorar eu tenho certeza e se você e se você tiver, né meninas qualquer dúvida qualquer dúvida a mínima que seja coloca aí nos comentários que eu vou tá respondendo pra você, tá? não esquece de tá prestando muito bem atenção, tá? em como você vai fazer pra depois não tá querendo colocar a culpa em mim porque não deu certo, tá? ou então porque eu acabei com a minha unha eu faço na minha unha é comprovado faço na de vocês sempre que eu ia sair pra algum lugar as pessoas dizem nossa, como tua unha é grande é forte ela não quebra não, é? então justamente porque eu faço isso na minha unha é lógico que eu não podia contar, né? porque eu tava fazendo a experiência pra poder ver se dava certo mesmo e aí agora que eu já comprovei eu vou passar pra vocês aqui no canal, tá? vamos com o passo a passo logo que eu sei que vocês estão curiosas primeiro pra você tá, né? fortalecendo a sua base você vai tá utilizando o óleo de rícino nela porque vocês sabem que o óleo de rícino ajuda, né? a hidratar e a fortalecer os nossos cabelos e nas unhas não vai ser diferente então você vai pegar qualquer base que você tiver aí na sua casa né meninas? e vai tá utilizando aí vai colocar bem pouquinho você não coloca muito não é só um pouquinho mesmo só pra fazer a diferença, tá? você vai colocar na sua base mas antes você vai ter que antes de usar na sua unha, né? você vai ter que passar aí pelo menos uma hora né? sem aplicar na sua mão a base você coloca e aí espera uma hora pra poder tá utilizando na sua unha, tá? dá umas batidinhas bem depois que você colocar, tá? pra ficar bem misturado mesmo pra dar tempo misturar aí a base com o óleo de rícino vai ser muito bom e não vai tá prejudicando a sua base em nada mas então você usa o óleo de banana quando ela tiver mais durinha, tá? agora eu já tô com o esmalte na unha aqui e eu vou tá mostrando pra vocês como que vocês vão fazer pra tá tirando esse esmalte, tá meninas? primeiro eu vou logo avisando que a gente não vai utilizar acetona e se você aderir a esse método você nunca mais vai querer utilizar mesmo tá? a única coisa que a gente vai precisar aqui pra tá tirando esse esmalte da nossa unha vai ser de uma tesoura, tá? é isso mesmo você vai pegar aí uma tesoura na sua casa pode ser uma tesourinha pequena também eu gosto de utilizar a grande que é mais fácil e mais rápido e você tem que ter muita paciência, tá? se você não tiver paciência não vai adiantar e vai estragar a sua unha daí você vai começar a raspar o esmalte não começa da ponta da unha assim voltando não, tá? vai do início da unha igual que você passa o esmalte vai do início até a ponta da unha, tá? com muita paciência senão você pode acabar cortando a sua unha se você não fizer isso meninas não vai adiantar você tá aplicando aí uma receita que também tem a receita própria se você se você aderir esse método sua unha vai crescer sim forte e saudável preste atenção a sua unha vai crescer por semana vários centímetros e no mês ela vai estar enorme vai estar bem dura e não vai quebrar fácil mas você tem que fazer ele bem certinho sua unha vai ficar muito forte e aí pra ir tirando você vai só raspando, né? raspando, raspando bem devagarzinho, tá? raspa o esmalte inteiro de todas as unhas demora um pouco então você tem que ter bem muita paciência, tá? não se apressa se você se apressar isso pode te prejudicar, né? vai passando bem devagarzinho passando mesmo assim todas as unhas se você quiser escorar a mão assim fica bem mais fácil, né? mas eu já tô acostumada então eu consigo fazer bem facilmente depois que eu aderi a fazer isso daí minhas unhas cresceram tão rápido gente todo mundo se impressionava porque minhas unhas cresceram tão rápido e esse é o método eu tô revelando agora aí pra vocês é lógico que no início eu não podia falar, né? o primeiro ingrediente da receita vai ser hidratante de coco, tá? eu tirei aqui pra não fazer a propaganda mas você usa aí o hidratante que você tiver eu indico de coco, né? da marca e você que sabe se você quiser usar outro pode estar usando mas o de coco é bem melhor vou estar colocando um pouquinho de água só, filtrada tem que ser água filtrada tá? só um pinguinho de nada só pra poder estar dissolvendo aí o seu hidratante pra ficar mais fácil de você colocar aí na sua unha e de misturar com os outros produtinhos que a gente vai colocar aqui, né? essa mistura vai ajudar aí a sua unha a crescer mais forte então você tem que estar utilizando ela tá meninas? olha o hidratante já dissolveu tá bem dissolvidinho né? bem legalzinho porque se você não fizer isso não vai dar certo pra você tá aplicando na sua unha aí tá? a outra coisa que a gente vai estar colocando vai ser um pouquinho de café pode ser qualquer café que você tiver aí na sua casa qualquer um tá gente? sendo o café mesmo não sendo a borra é que vai dar certo eu vou pegar uma colher pra estar colocando aqui, tá? aí você vai colocar bem pouquinho nada praticamente só pra tá dando o efeito do café mesmo não coloca muito não é bom dar um cheirinho tão bom o hidratante assim com o café fica muito bom aí você mistura tá? assim eles vão homogenizar mais tá? se você não tivesse colocado a água não ia dar certo vendo? e eu vou colocar um outro ingrediente bem conhecido é lógico que várias pessoas eu acho que já até utilizaram também aqui mas é o que vai dar uma reforçada mais nessa mistura se quisesse colocar só esses dois já daria certo mas eu gosto de dar mais uma reforçada colocando também aí junto desses dois aqui tá? o creme dental isso tem que ser o da Colgate se você for colocar outro eu acredito que não vai dar efeito assim rápido não é melhor que seja da Colgate porque ele tem uns nutrientes melhorzinho que dá mais resultado mais rápido na primeira aplicação que você fizer dessa mistura depois que você fizer aquele passo de tirar o esmalte da unha vai ser vai fazer toda a diferença na sua unha tá? então utiliza eles esses ingredientes aqui passa na sua unha assim que tirar agora eu vou fazer a aplicação da receitinha tá aqui todos os ingredientes a minha unha eu só fiz raspar o esmalte mas não tirei a cutícula ainda tá? e já vou começar a passar você vai tirar a cutícula aí da sua unha só depois tá meninas mas agora você vai aplicar a receitinha tirou o esmalte já aplica a receita né? aplique em todos os dedos é bom que já vai dando esfoliada também aí na sua unha é sempre bom você tá fazendo essa receita aqui tá? se você quiser você pode até passar na mão inteira também vai esfoliar e vai limpar mas eu vou tá passando aqui somente nas minhas unhas mesmo lembrando que você vai deixar né? agir aí por 10 minutos se você não tirar o esmalte daquela forma que eu tirei e tentar fazer essa receita aqui não vai pegar tá gente? você tem que tirar o esmalte raspando a unha mesmo essa que faz a diferença tá? porque vai ser como se você tivesse aberto a primeira camada da sua unha e aí ela vai receber esses ingredientes se você tirar com o acetone e for tentar fazer a receita não vai dar certo porque o acetone ele tira somente o esmalte no que ele tira o esmalte ele não vai tá fazendo com que a sua unha receba os nutrientes não entendeu? então faz bem certinho aí testa aí quando você for testar né? se você tá na dúvida ah não sei se eu vou fazer faz um mês desse jeito e um mês do outro jeito e você vai ver a diferença logicamente eu tenho certeza que você vai querer fazer esse método sempre porque cresce muito a unha a unha fica muito dura dura mesmo não quebra fácil você pode pegar qualquer coisa lavar qualquer coisa se você bater com ela na parede ela não vai quebrar eu digo isso por experiência própria minha unha ela é assim tá? então esteja fazendo essa receita aí na sua casa tá? não muda aí nem o ingrediente dela se você for mudar algum ingrediente aí que seja o hidratante né? porque esse hidratante é de coco o hidratante de coco é bem melhor você pode tá mudando por um outro hidratante aí né? de uma preferência sua se você for mudar o hidratante tá? mas os outros ingredientes não mudam nada tá? que é pra dar o resultado esse foi o vídeo de hoje eu espero que vocês tenham gostado né? até o próximo vídeo não esquece de tá testando e passando aí pra suas amigas também tchau tchau